Música Salve salve rapaziada ligada aqui na HPB Bem vindos a mais um episódio do Spartan Dorgas Porém, cadê esse cabra? Opa! Olha ele lá! Pera um pouco Já avisei que vai dar merda isso Vai vendo Pera um pouco Pera um pouco Corre na casa! Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa! Morri! A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena, entendeu? Você entendeu, velho? Como assim? Não entendi! Não entendi! Não entendi! Não entendi! Vagabundo Meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente Atirou na cabeça do cara, rapaz Jesus do céu, meu Deus 10 segundos para o suporte de armas Não acredito nisso O suporte de armas está aberto O que é isso, meu Deus do céu Será que um dia eu vou vencer na vida? Não Bandeira azul revolta 2.000 anos depois Vagabundo É impressionante, vocês não me deixam em paz Mas Deus está vendo Tem uma batida ali Você é burro, cara? Que loucura Eu sou ladrão, rapaz O suporte de armas está aberto Uoooooooooooooooooo jako Visualizei Hoje não! Hoje não Cê vai morrer Errou! Hoje sim! Hoje sim! NOOOOO Ah, está KACHIN Oi meu chapa Vem pra cá pra ele matar Tô louco! Acabou Mentira! E simplesmente emprei Que os meus para fixos Não serve怎么 E ele seu E eu disseztro Que os meus alunos Má um banheiro He's got things done, sleeping on the job Those raindrops are falling on my head They keep falling, but there's one thing I know